E começa o Bom de Bíblia Especial, segunda edição desse Bom de Bíblia Especial, contando com cantores e apresentadores da Novo Tempo. E olha, eu garanto pra você, baseado na última edição especial do Bom de Bíblia, isso aqui vai ser muito divertido, é uma edição que a gente se diverte, mas ao mesmo tempo aprendemos sobre a Palavra de Deus, como sempre acontece aqui no Bom de Bíblia. E daqui a pouquinho eu mostro pra você quem são os dois primeiros participantes dessa edição especial do Bom de Bíblia. Fique ligado, eu faço 30 segundinhos de intervalo, não dá tempo nem de você beber água, tá? Fica sentado aí, vê a propaganda, eu volto já. Falei que era rápido, prometi e cumpri. Olha, estou aqui de volta para o primeiro dia da estreia do Bom de Bíblia Especial, essa temporada que conta com cantores e apresentadores da Novo Tempo. E olha, eu vou te dizer como é que vai funcionar essa temporada. Nós vamos começar essa temporada com 10 participantes que são cantores da gravadora Novo Tempo ou apresentadores da TV ou da rádio Novo Tempo. Mas olha, essa temporada é tão especial que tem uma situação surpresa aí que nunca antes na história desse programa aconteceu. O que é? Você não vai saber agora, você só saberá se acompanhar toda essa temporada começando pelo dia de hoje que temos aqui dois cantores da gravadora Novo Tempo e eu vou começar com as damas. Afinal de contas, é importante começarmos com as damas. Do meu lado direito, Raíssa Andreoli, seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas também muito nervosa. Mas eu fiz o máximo, tá gente? Com certeza. Olha, a Raíssa é boa de cantar, é boa de fazer arranjo musical de um monte de coisa, mas é boa de Bíblia também, estudou bastante. Estudei. A Raíssa que é muito talentosa aí, né? A Raíssa que canta no Discípulos também, tem carreira solo, inclusive uma das músicas solo que você canta, é uma das que eu mais canto no culto lá em casa, o pessoal não aguenta mais ouvir eu cantando tudo por ele. Tudo por ele, toda vez que eu estou cantando lá, tudo por ele, tudo por ele, o pessoal dá para cantar outra música, que é uma das músicas que você cantou sozinha, né? No teu Ministério Solo. Sim, que bênção. Obrigada. Então é muito bom ter você aqui com a gente, Raíssa. Obrigada. E você, tem algum projeto rolando aí de novidade para o pessoal de casa saber? Tem projeto sim, gente. Eu estou preparando algumas músicas para vocês e essas músicas vão ser somente comigo. Olha só, que legal. Eu vou cantar solo agora e eu espero que vocês gostem. Bacana. E o pessoal, para acompanhar quando você lançar essas novidades, quais são as suas redes sociais? Você pode falar? Raíssa Andreoli, Raíssa com Y e dois S. Então, arroba Raíssa Andreoli em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook, está tudo lá. Então, está aparecendo aí na tela para você as redes sociais da Raíssa. Raíssa que já ganhou a Bíblia Andrews dela ali, olha. Todo mundo aqui que vem ganha a Bíblia Andrews, eu tenho a minha, a minha é preta, a dela é marrom isso aí, gente. É uma edição nova. Mostra aí para o pessoal para a gente fazer um merchan aí, Raíssa. Olha só, essa Bíblia Andrews nova pode ser sua. Olha, ela está com carinho. É muito linda, é muito linda. Muito bom. Tem a versão preta e a marrom. Você pode adquirir a sua em cpb.com.br. Muito bem. Vamos para o outro participante desta semana. Ele que está ao meu lado esquerdo. Ele que é multitalentoso também. Samuel Lóia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leite. É um prazer estar aqui. Rapaz, fiquei feliz de saber que é a Raíssa, viu? Viu? Gostei, porque eu sei que ela vai ganhar. Não vou. Entendi, entendi, entendi. Vamos, como eu falo sempre aqui, no final das contas, quem ganha são vocês, telespectadores, com a presença deles aqui, super divertidos. Samuel Lóia, que é instrumentista, arranjador, compositor, cantor, fundador do Quarteto Vox inicialmente, aí depois Ministério Vox, faz parte, é líder. Eu esqueci alguma coisa aí, Lóia? Rapaz, não sei não. Eu nem presto atenção no que você falou. Está pensando na pergunta. Eu estou tentando decorar os negócios aqui. Tá certo. Lóia, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? E projetos, pessoal de casa que acompanha o seu trabalho, inclusive o trabalho do Ministério Vox, tem novidade aí para o pessoal poder acompanhar? Tem novidade, tem novidade no meu trabalho solo, né? É um clipe novo de uma música que está chegando em um single e clipe. Legal. Ela é gravadora. E do Vox também, né? Vai estar chegando também um lançamento, um single também. E uma novidade para esse ano, que é o meu curso de produção musical. Porque a Raíssa faz o curso dela. É verdade, você esqueceu de falar, Raíssa. Esqueci, né? É. Mas daqui a pouco a gente faz propaganda disso. Aí eu comprei o curso dela para aprender a cantar. E agora eu resolvi fazer o meu, entendeu? Legal. No caso, o seu curso de produção musical, o pessoal quiser saber mais, como é que faz? Então, na verdade, eu ainda estou gravando o curso. Ah, ok. Então, quando ele estiver disponível, aí eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Legal. Quais são as suas redes sociais para o pessoal de casa poder seguir, Lóia? Samuel Lóia, no Instagram, né? Arroba Samuel Lóia. As outras eu não utilizo muito, mas se colocar meu nome... Principalmente no Instagram. É, o Instagram é a principal. Mas se for o meu nome no Face ou no YouTube, acho que... Também aparece. Então, Samuel Lóia no Instagram, principalmente, você fica sabendo. E aí você aprende a fazer produção musical, o curso aí, junto com o Samuel Lóia. Muito bem. Vamos às perguntas de hoje. E olha, eu quero lembrar você duas coisas. Nesta temporada, nós estudaremos um livro da Bíblia. Mas é um livro que tem bastante coisa ali dentro, que é o livro de Salmos. Então, se prepare que essa temporada você vai aprender muito sobre os Salmos que a gente tem na Bíblia. E também eu quero te lembrar qual é o grande prêmio dessa temporada. O grande vencedor do Bom de Bíblia Especial ganha o prêmio de uma semana no Cevisa, o Centro de Vida Saudável, com um acompanhante. Olha só, para poder relaxar depois de estudar tanto aqui no programa, de participar dessa tensão que tem o Bom de Bíblia, fica uma semaninha ali com o acompanhante no Cevisa. E você também pode descansar, aprender a ter um novo estilo de vida no Cevisa. Quer saber mais sobre o Cevisa? Acompanhe. 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 Muito bem! E olha, o prêmio para o segundo colocado dessa temporada também é um grande prêmio. R$ 2.000,00 em compras em produtos da Superbom. É a empresa de alimentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode comprar pela internet, viu? É só acessar o site que aparece aí na sua tela e adquirir produtos saudáveis da Superbom. Então, estão prontos, Raíssa, Samuel Lóia? Eu tentei, eu tentei. Daquele jeito, assim, né? Tá bom, melhor começar de uma vez, né? Vamos começar logo esse negócio? Vamos começar com as damas, Raíssa? Vamos lá, Raíssa! Pergunta na tela, valendo 100 pontos, lembrando a você de casa, perguntas sobre o livro de Salmos. Aqui, nessa temporada, perguntas do livro de Salmos, nas perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Pergunta na tela, valendo 100 pontos, Raíssa. Quantos Salmos tem na Bíblia Sagrada? 100 Salmos? 120 Salmos? 140 Salmos? Ou 150 Salmos? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Raíssa. Quantos Salmos tem na Bíblia? Na Bíblia é tudo, né? É, no livro de Salmos, no caso, né? Sim, vamos lá. Posso responder? Pode. Ela fazendo o suspense. Se Deus quiser. Ela está indo de opção de 150. Está segura da resposta, Raíssa? Estou segura. Então, está bom. Pode confirmar. E a resposta dada pela Raíssa está... Está certa. É isso mesmo. Há 150 Salmos na Bíblia, ali no livro de Salmos. Faz 100 pontos a Raíssa e abre o placar aqui na nossa temporada. Muito bem. Agora é sua chance de abrir o placar, Lóia. Vamos lá, vamos lá. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Qual é o maior Salmo encontrado na Bíblia? O maior Salmo é o Salmo 150, é o Salmo 121, é o Salmo 23 ou é o Salmo 119, valendo 100 pontos, 30 segundos, Lóia? Quer me ajudar? Ó, é a letra D, Salmo 119. 119. Pode, pode clicar aí. Está seguro da resposta? Acredito que sim. Ok. Então pode confirmar. E a resposta dada pelo Samuel Lóia está... Está certa, é isso mesmo. É o Salmo 119, que tem 176 versos, que inclusive o Samuel Lóia vai recitá-los todos agora. Valendo, Samuel. Muito bem, faz 100 pontos o Samuel Lóia e abre o placar também aqui, tudo empatado. 100 pontos para o Samuel, 100 pontos para a Raíssa. Mais uma pergunta para você, Raíssa. Pergunta na tela. Olha, se para o Samuel a gente perguntou qual era o maior Salmo, para você a pergunta é qual é o menor Salmo da Bíblia? É o Salmo 100, é o Salmo 117, é o Salmo 1 ou é o Salmo 134? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando que vocês têm direito a ajudas todos os dias, então se quiserem usar, também fiquem à vontade. Não há dúvida, viu? Eu acho que vou usar a ajuda. Vai usar a ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para a Raíssa. Pode mostrar, Raíssa. Mostra para a tela, por favor. A cara dela. Mostra para a gente. Bíblia.com.br Como é que você vai fazer para procurar qual é o menor Salmo da Bíblia? O que você pode fazer, de repente, é usar como Bíblia. Você vai clicando em cada um dos Salmos e vai vendo qual é o maior, qual é o menor. Você vai ter 30 segundos para fazer isso. Olha a dica aí. Tudo bem? Tá. 30 segundos. Valendo, Raíssa. Qual será que é o menor Salmo? É o Salmo 100, o Salmo 117, o Salmo 1 ou o Salmo 134? Será que eu estou vendo você? 10 segundos. Salmo 100, 117, Salmo 1 ou Salmo 134? Qual é o menor? Posso responder? Pode responder. Acabou o tempo. Pode voltar lá. E aí, encontrou alguma coisa? Eu acho que sim. Você acha que é qual? Eu acho que é a letra B. Tá bom. Então pode confirmar. E a resposta dada pela Raíssa, com a ajuda do bíblia.com.br, está... Tá certo, Raíssa. Obrigada, Raíssa. É isso mesmo. Sensacional. Ai, graças a Deus. Ela falando com Deus. Obrigada, Senhor. Faz 100 pontos, a Raíssa. Acumula 200 pontos no placar. Só deixando claro para você aí de casa. Mas o Salmo 117 tem dois versinhos só. Ele é bem pequenininho. Então, é o menor Salmo da Bíblia. Muito bem. Mais uma de verdadeiro ou falso para você. Lóia, olha... Múltipla escolha, melhor dizendo. Não é verdadeiro ou falso. É uma pergunta de completar um Salmo da Bíblia. Tá? Então, o Salmo está aí na tela. E diz assim. Bem-aventurado o homem que não segue, anda, segue ou anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho, grupo, grupo, caminho dos pecadores. Nem se detém, assenta, detém ou assenta na roda dos escarnecedores. Lembrando para você aí de casa que nós estamos usando a tradução Almeida Revista Atualizada, que é a tradução da Bíblia de Estudo Andrews na formulação das perguntas aqui. Qual trio de palavras completa corretamente esse Salmo da Bíblia? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Bom, eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou utilizar uma ajuda. Você tem direito a ajuda. Vamos ver que ajuda sai para o Salmo é o Lóia. Pode abrir aí. E ele tirou o bíblia.com.br, assim como a Raíssa. Ele terá 30 segundos para fazer uma busca no site bíblia.com.br. Pode selecionar aí o Bíblia. Já seleciona o livro de Salmos, ok? Então, quando eu falar 30 segundos, você pode ou ir em um capítulo ou digitar uma palavra-chave aí. Tudo certo, Lóia? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Qual é o trio de palavras que completa corretamente esse verso aí de um Salmo da Bíblia? Bem-aventurado o homem que não segue o caminho e detém, anda o grupo e assenta, segue o grupo e detém ou anda o caminho e assenta? 5 segundos. Acabou o tempo, Lóia. E aí, conseguiu descobrir? Consegui. Ok, então qual opção você seleciona? Ah, deixa eu voltar aqui. Pera aí. Eu acho que eu sei. Eu acho que é a letra... A. A. Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pelo Samuel Lóia está... Puxa, Lóia. Eu acho que na hora de ler e voltar para a tela da pergunta ali, deu alguma confusão, porque... Foi, foi. O Salmo 1.1, na versão Almeida Revista Atualizada, diz... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele continua com os 100 pontos do placar, agora a Raíssa tem uma pequena vantagem de 100 pontos, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso, e hoje a gente tem um quadro aqui que volta ao Bom de Bíblia depois de várias temporadas. É o Stop Bíblico, onde eles têm que falar algumas coisas de acordo com algumas letras ali que saem num sorteio, algumas coisas bíblicas. Então, fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Especial. Estamos de volta com o primeiro dia desta nova temporada do Bom de Bíblia Especial, contando com a participação de cantores e apresentadores da Novo Tempo. Nesta temporada, nós começamos com 10 participantes, e aí, lá para frente, vamos ter uma novidade aqui, que nunca teve antes desse programa. Então, você fique ligado, que eu não vou contar o que é, é só você acompanhar essa temporada. E nessa primeira semana, temos Raíssa e Samuel Lóia aqui no Bom de Bíblia Especial. No momento, o placar está assim, 200 pontos para Raíssa, 100 pontos para Samuel Lóia. Estamos estudando o livro de Salmos aqui no Bom de Bíblia Especial. E agora vamos para a sessão de verdadeiro ou falso, lembrando que vocês dois, cada um ainda tem direito a uma ajuda, porque usaram apenas uma ajuda no primeiro bloco. E agora eu começo com você, Raíssa, lembrando a vocês que no verdadeiro ou falso, tem que prestar atenção, porque a produção às vezes coloca umas pegadinhas sutis ali para tentar derrubar vocês, tá? Vamos lá, Raíssa, afirmação na tela, valendo 100 pontos. Abre aspas. Por que se enfurecem os povos? E os gentios imaginam coisas vãs? Fecha aspas. Foi isso que perguntou em sua canção o salmista. Será que em algum salmo tem esse trecho aí? Se sim é verdadeiro, se não é falso, lembrando a você de casa, estamos usando a tradução Almeida, Revista e Atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas aqui. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Raíssa. Eu vou de ajuda. Vai de ajuda? Com certeza. Vamos ver qual ajuda sai para Raíssa. Deus abençoa. E ela tirou, ela está feliz, consultora bíblica, vamos chamar a nossa consultora bíblica, Mayara Costa. Mayara, seja bem-vinda ao Bom Divílio Especial. Estou de volta, André. Olha, a Raíssa ficou feliz em ter a sua participação aí. E aí, é verdadeira ou é falsa essa afirmação feita para a Raíssa aí, Mayara? É claro que é falsa, porque está invertido, tem coisas invertidas no texto. Tem pegadinha aqui? O que está invertido aqui, Mayara? Povos e gentios estão invertidos. Ah, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas outras. Esse seria o certo? É. O pessoal pega pesada aqui. Pesadão. Eu ia errar. Só ali. Vai com ela, vai de calço? Eu me lembro de ter lido isso e aí eu pensei que seria verdadeiro, mas aí, graças a Deus, parece que a consultora é bíblica. A Mayara erra às vezes, tá? Eu vou com fé em Deus. Ela fala com confissão. Olha, mas eu posso te garantir, aqui no Bom de Bíblia, ela nunca errou, hein? Essa aí é um bom histórico. Vai lá, mas eu sei que ela comete erros na vida também, né, Samuel? Claro. Vai lá. Confirma a sua resposta e a resposta dada pela Raíssa, com a ajuda da nossa consultora bíblica, Mayara Costa, está... Tá certo, é isso mesmo. É falso, porque em Salmo 2.1 tem essa inversão de povos e gentios aí. Como disse a Mayara, faz 100 pontos a Raíssa, acumula 300 pontos pra cá. Mayara, mais uma vez, vai ser muito bom ter você em mais uma temporada do Bom de Bíblia. Vai ser muito bom e, pelo que eu tô vendo, divertido, André. Vai ser divertido. A gente vai fazer você cantar aqui também, que eu sei que você canta, viu? É melhor não, André. Ela canta, não canta, Lóia? A gente poderia fazer um trio, eu só proponho isso daí, ao final das gravações. Quem sabe ao final dessa gravação, tá aí. Talvez não seja uma boa ideia. A gente coloca nas redes sociais aí da TV Novo Tempo. Valeu, Mayara. Valeu, André. Muito bem. Bem, meu Deus. Samuel Lóia, verdadeiro ou falso agora pra você? Afirmação na terra. Vamos lá. No salmo que canta sobre o reinado do ungido, afirma-se, abre aspas, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Reticências porque o texto continua. Isso é verdadeiro? Isso está escrito nesse salmo que fala sobre o reinado do ungido? Se sim, é verdadeiro. Se tem alguma pegadinha aí, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Lóia. Tá, eu acredito que seja verdadeiro, acho que está em Salmos 4, mas não tenho certeza porque da última vez eu pedi ajuda, né? É verdade. E não me dei bem, mas quem sabe agora eu consigo pedir ajuda. Vamos ver. Tem uma última ajuda aqui, é a Bíblia de Estudo Andrews. Então, o Samuel vai ter 30 segundos pra fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews. Se quiser colocar o teclado pro lado pra ficar mais fácil aí pra você. Tudo certo aí, Lóia? Eu tenho que abrir depois ou posso abrir agora? Quando eu falar valendo. Tá. Valendo. Então, ele acha que isso está no Salmo 4. Então, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso está ali no Salmo que fala sobre o reinado do ungido. Já achei. Já encontrou, Lóia? Nossa. Ah, é Salmo 2. É. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Vai de verdadeiro aqui. Que é o que você já imaginava. Imaginava. E a resposta dada pelo Samuel Lóia com a confirmação da Bíblia de Estudo Andrews está... Acerta, Lóia. É isso mesmo. Isso está em Salmo 2, 2. Não tem nenhuma pegadinha. Faz 100 pontos, Samuel Lóia. Acumula 200 pontos no placar. E agora, eu, você e os nossos participantes vamos para o quadro do Stop Bíblico. E agora, o desafio dos nossos participantes é o seguinte. Nessa caixa aqui, eu tenho algumas letras, não todas do alfabeto, apenas as que se encaixam dentro desse quadro. E eu vou sortear uma letra para cada um de vocês. E aí, vocês terão 15 segundos para dizer o nome de um personagem bíblico que começa com aquela letra. Depois, outros 15 segundos para falar uma localidade bíblica que começa com a mesma letra. E, por último, mais 15 segundos para falar um livro da Bíblia que começa com aquela mesma letra. Lembrando que o livro da Bíblia não pode ser o mesmo nome do personagem, porque a gente tem esse tipo de situação. E cada acerto vale 150 pontos. Então, dá para fazer bastante ponto nessa prova. Eu vou começar com você, Lóia. Está atrás do placar. Deixa eu sortear aqui. E a letra sorteada para o Samuel Lóia é a letra L. 15 segundos, uma localidade bíblica com L. Ah... Acabou o tempo. 15 segundos, um livro da Bíblia com L. Lucas. Lucas. Agora, um personagem bíblico com L e não pode ser Lucas. Ló. Ló. Muito bem. Faz 300 pontos, Samuel. Faz 300 pontos, Samuel Lóia. Dá a questão de uma localidade bíblica. Poderia ser Laodiceia. Laodiceia. Olha o exemplo aí. Então, faz 300 pontos e vira o jogo, hein? 500 pontos para o Samuel Lóia. Agora, mais Raíssa. Tem a chance de voltar a ficar à frente do placar. Vamos ver que letra sai para a Raíssa. E a letra que saiu para a Raíssa foi a letra T. Uma localidade bíblica com a letra T. Tarsis. Tarsis, ok. Um livro da Bíblia com a letra T. Um livro da Bíblia. Timóteo. Ok. E um nome bíblico que não pode ser Timóteo com a letra T. Tarsis. Tarsis. Pode chutar. Telá. 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 É, não sei se é um... Olha, eu não sei se estava no seu subconsciente ali, mas em Primeiro Crônica 7,25 tem Telá. Diz ali que tem uma genealogia ali e aí tem o nome Telá. Faz aí 450 pontos, Aísa. E acumula agora 750 pontos no placar. E está assim após o primeiro dia o nosso placar. 500 pontos para Samuel Lóia, 750 pontos para Raíssa Andreoli. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com o segundo dia da semana de competição entre esses dois bons de Bíblia. E você já sabe, né? Você também pode ser bom de Bíblia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.